E esse é o nosso brega do estado do Pará De comentar para o Brasil, cafeira na... Autodivulgações O melhor do norte Aqui a porrada é segura Pelo menos em mim Não separe de mim Esse amor sem fim Te peço, entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro em mim Eu te amo, amor Como eu te amo, amor Você é um pedaço de mim Não me deixe assim Viver sem você Amor é tão ruim Te peço, entenda o erro Entenda o erro, entenda o erro Enfim Bora, metaleira Amor, jamais vou te esquecer Amor, sou louco por você Amor Amor, amor, entenda o erro Amor, amor, entenda o erro Amor, amor, entenda o erro Entenda o erro, entenda o erro Entenda amor Amor, 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 entenda o erro Amor, amor, entenda o erro Amor, 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 entenda o erro Amor, 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 entenda o erro 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 E temos nós fazendo som, fazendo som Nadinho, o artista fazendo som, fazendo som Olha o artista fazendo som, fazendo som É o artista fazendo som, vai Desde o som da música fazendo-se dançar Rousatinha.com Para o tempo de notinha, vai Pra parar, alegria do sol Fazer você dançar Aulissete, meia Aulissete, meia Bipopoparopo 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 Olha o artista fazendo som O artista fazendo som Fazer, o artista fazendo som É o artista fazendo som Som da música fazer você dançar Com o artista ao vivo Hoje a noite até agora Aulissete, 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 aulissete Aulissete, meia Aulissete, 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 a É o que, menino? Agora é meu parceiro, sim! Agora é, sim, sim! Boa, boa! Conheceu a América na lava guerra Ela falava comigo e nem sentia já Olha aí, o tom! Aí, nina! Na minha cabeça ela só queria farroçar Quando eu voltei, eu tomei olhos e chamei pra dançar Quando eu olhei, a nina! Ela me diga assim Que nem com corte macio We might as well be lovers of the soul We might as well be lovers of the soul We might as well be lovers of the soul Não sabe bater a dor dele Apurou, apurou, te ensina, apurou Apurou A minha cabeça ela só queria farroçar Eu tomei uma, não tem outra, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia We might as well be lovers of the soul We might as well be lovers of the soul We might as well be lovers of the soul Chama, né? Bora, gaii, vai na terra Bora, gaii, vai na terra Aô, papai Feliz Deixa eu comer Fabinho Que maravilha, rapaz Ela tá acessando a voz Mas daqui a pouquinho ela tá indo Véi, abate o mesmo Quanto presença pra todos, tô ligado Véi, 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 véi Véi, 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 véi Senha de mania, muita negocia Vem na bonita, sabe o que é gostosa Talvez se a gente faça o que quer de mim Combina o teu coração Você sabe o que fazer, é que já você não quer Quem não quer, não me ajuda a segurar Essa barra que não sabe de você, não me ajuda a segurar Essa barra que não sabe de você Olha o que você faz aqui Ela se quer fraca Vem, 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 vem É pra ser a barra Olha o que é cansada, eu quero ir por cima Você não gosta Lá no freio norte, você fecha a porta Então me ajuda a segurar Essa barra que não sabe de você Então me ajuda a segurar Essa barra que não sabe de você Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem, amor! 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 Bora, só começando Ai, badas sanadas, elas jogando na cena São todas preparadas, viciadas em problemas Estão iludindo a cidade, ela não sou brincadeira Todas as carinhas de reis, mas gosta da bagaceira Com o que que digo, abaixo o vinho, mas não se orgulhe não Elas são todas bagunçadas, mas adoro Oh, bebê, a daia neve se dar o comando Macetando, 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 macetando De latim, cora sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De latim, cora sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De latim, cora sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando De latim, cora sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Olha o sucesso! Tá só começando, primeiro domingo da equipe da Neves Ai, várias sonadas, elas jogando na cena São todas preparadas, viciadas sem problemas Tão iludidas a cidade, elas não são brincadeiras Todas as carinhas e beijas, mas gostam da Londres, crise, guarda-se o vinho, mas o seu fulidão Elas são todas Oh, bebê, a Neves que tá no comando Macetando, macetando, macetando Oh, coça assim, manda um beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando E de latim, coça assim Macetando, macetando Em nome de minha parceira Natalista, Thiago, tá com nós Oh, macetando, macetando, macetando E de latim, coça assim Manda um beijinho pra quem tá filmando Vai Olha, olha o sucesso Gavião, vem se maravim Gavião, vem se maravim Gostar ao seu lado chamado 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 De nave ela me viu, na rua da água, tá contando o fuzil Me ama no bebo, um pouco distante, me sai de paz que eu tô de olho no lance Passei de nave ela me viu, na rua da água, tá contando o fuzil Me ama no bebo, um pouco distante, me sai de paz que eu tô de olho no lance Tipo Hollywood Se não controla, mina, rimucima, rai Tipo Hollywood Sucesso! Vai! Toma! Vai! Meu nome é distribuidora Vieira, tá com nós, a senhora do Vieira. Sucesso! Agora vem o parceiro Neymar. Bora esperar a sala verde! Vamos embora de sucesso Falaram, Falaram, Cavião É o gavião fazendo som, fazendo som É o gavião fazendo som, fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar É fazer, fazer você dançar Corpo, doce, doce, a dança e a dança Alegria da noite é fazer, fazer, fazer dançar Bola de esquete, men Bola de esquete, men Bola de esquete, men É o gavião fazendo o som É o gavião fazendo o som Deixa o som da música fazer você dançar É fazer, fazer você dançar Corpo, doce, 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 a dança e a dança A alegria da noite é fazer, fazer você dançar Bola de esquete, men 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 Gravando tudo. Chore. Fala, Arábia, fala, Arábia, carrião, que eu sei que tu sabe. Aí gosta. Vamos embora. Bora, equipe Tres de Bairro. O dia 26 está chegando a gente. Equipe Cobra Grande está com nós. Vai, vai, vai. Meu parceiro, Elieze, equipe Swing. Isso é da Yenep. Sega pra cá, meu bem, eu vou te ensinar a nova dança. Vou risado do Pará, é a Thaia que sigo para ficar nesse swing em você. Olha, Elieze. Esse é o presente, vai soltando todo o corpo de vez. E por ter braço, com carinha, sem esposa, fazer tudo outra vez. Olha, Chico, para. Fiquem a vontade pra rodar e pra girar no salão. Que essa dança vai vencer. Que essa dança vai vencer com você e com o seu coração. Não para não. Não para não. na onda do calipso, com o seu coração. Sega pra cá, meu bem, eu vou te ensinar a nova dança. Que essa dança vai vencer com você e com o seu coração. Que essa dança vai vencer com você e com o seu coração. Sucesso! Sucesso! Rapaziada, desesperança, vai na verde, está com nós. Vai! Seu! Quanto que eu se imaginei, se dei meu coração. E lancida pelo amor, me perdi na paixão. Quantas vezes eu tentei fazer você feliz. E os meus sonhos de amor, você sempre não quis. De que importa se eu chorar, se eu te amei, se vou te amar. E mais você nunca me amou. Mas eu não vou desistir, vou voltar pra conseguir encontrar outra paixão. O meu coração não dá, não vou. Não quero mais viver assim, já não. Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Pra se esquecer Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Sente teu corpo no meu colado Meu corpo no teu suado Vou te levar Tô me dando por essa dança Eu sei que você vai me conquistar Mexe, mexe, o corpo dança Mexe, remece, balança, quero ver Pra me condição, você tem que dançar Você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem Pra me conquistar, você tem que dançar Você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebolar Você pode ser o cara Mas pra me conquistar, ele tem que rebolar Sucesso! E tá chegando o primeiro CD CD de Sorpresa e de Véia Neves Vem se muito longe, me deixa louca O meu americano me faz Seu cabelo loiro, pele de seda Não foi gostoso eu te encontrar Fico lindo, loiro, louco de amor pra dar No verão que vem de novo eu quero te encontrar Fico lindo, loiro, louco de amor pra dar E a vida inteira eu quero te entregar E a vida só um toque Eu vou morar consigo Em Nova York I like my life You crazy for you My baby love you E a vida só um toque Eu vou morar consigo Em Nova York I like my life You crazy for you My baby love you Oh, yeah Oh, yeah Hey, hey Sucesso vem Uh Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar Cansei Eu vou morar 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 Tu mas não volta atrás Pode parar Esse blá 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 Que por mim você E morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdiçou Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Chega pra cima Agora sou eu Sinto uma só volta atrás Não quero mais ouvir Esse blá 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 Que por mim você E morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdiçou Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Sucesso Sucesso! O nome dele é Pabllo Brasil Nasce negras E isso é Daia Neves Tá chegando o CD de sofrência Tá chegando o CD de sofrência De Daia Neves Valeu, 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 valeu Tô! Tá chegando o CD de sofrência Ele me chamou pra casa dela pra fazer a mutaria A bebê rolando várias eras de vezinha Chamou pra casa dela pra fazer a mutaria A bebê rolando várias eras Me tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinho Fim, bode, logo, só, já quer que eu Podem me satisfazer, morena Podem me satisfazer, morena aqui Podem me satisfazer, morena aqui Podem me satisfazer, morena aqui Chega, chega, chega É só uma depressão, rapaz A bebê chamou pra casa dela pra fazer a mutaria A bebê rolando várias eras de vezinha Chamou pra casa dela pra fazer a mutaria A bebê rolando várias eras de vezinha Me tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinho Fim, bode, logo, só, já Fim, bode, logo, só, já quer que eu Me apaixone pela menina que veio na discussão Uma tatuagem do teu ex Ela é do tipo que acaba uma folha Se eu chamar uma versão, meu filho Eu caí no corpo dela e me vinciei Agora eu tô apaixonada Hoje que eu, ei, ei, ei E todo dia eu quero mais Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela O não pega ela, é quem se pega Eu tô aqui pensando nela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela O não pega ela, é quem se pega Eu vi a pá, só de pela menina que tem um metro e sessenta Uma tatuagem do teu ex Ela é do tipo que acaba uma folha Passa dela uma vez Eu caí no corpo dela e me vinciei Agora eu tô apaixonada Hoje que eu, ei, ei, ei Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela O não pega ela, é quem se pega E todo dia eu quero mais Pensando na lavada dela Em cada movimento dela, o não pega ela, é quem se pega Bola, bola pra cima Bola, bola pra cima Bola, meu parceiro, do meu céu Tamo junto, menino Bola, batapando no Maracanã Junto e misturado Toma, filho do meu ego Bola, veja a sucessão Tente cenhar no cama redonda Faz o movimento Bola, bola Bola, bola Bola, bola Mas não passa no vento Eu vou te tirar Não me desempalhar Mas não me desempalhar Já vou me desempalhar E não me desempalhar Amor, enquanto ali Faz o corpo que você tá bonita Nem você que eu sou Bamba, não mora Aqui vem movimentar Cara de safada Porque vai causar Mas não me desempalhar Porque você tá bonita Nem você que eu sou Bamba, não mora Cara de safada Vai movimentar Feito é desfegado, cama redonda, faz o movimento Patrocinado, fumo na boca, fumo no vento E desistilado de cima, travou sugerendo pra estirar E com amor, me faz o movimento sempre à noite Ai, eu sei que sou meu balador, olha Cara de safada, vou libertar Cara de safada, faz o movimento Equipe Santa Maria, deixa o foco E cara de safada, meu parceiro, tá no cheiro Então eu juro, Santa Maria, deixa o foco Olha a Vila Franca, lembra da Vila Franca da Vinóis Varela de São Paulo e de São Darei Sucesso, olha a equipe Farra de Marões Olha a equipe Comara Criasse Viva Viva Vai, vai, vai E vem sentar pro pai Vai, vai Vem Se o senhor saia A sensação que se mandou Vai mandar pra elas E vem sober na checa E vai jogar A sensação que se mandou E vai mandar pra elas E vem sober na checa E vai jogar A sensação que se mandou E vai mandar pra elas É a sensação que se mandou E vai mandar pra elas E vem mandar pra elas E vai E vai, vai E vem sentar pro pai E vai E vai E vai mandar pra ela E vem sober na checa E vai sober na sensação que se mandou E vem sober na checa E vem E vem A sensação que se mandou E vem sober na checa E vai sober na sensação que se mandou E vai E vai E vai E vem sentar pro pai E vai Senta, 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 senta Magalhães Senta, 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 senta Caralho, senta, 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 senta Magalhães Senta, senta, senta Agora você do meu time, amigos de luxo Esse é esse aí É chama da pressão Amigazinho É o reino de água E vem sentar pro cara E vem sentar pro cara Desceu, ganhou um salário Mesmo assim me chamou pra lutar Até ontem à noite Fiz meu amor na rede E só tinha o armado e as paredes E vamos se juntando agora, olha, tamo comprando as coisas Jogou a geladeira, a cama que eu comprei, não é legido Tô feliz, agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da alta mão Agora ficou bom nesse bom Fazer amor no meu colchão da alta mão Eita, voz e humor Algo de vulgação Ela me conheceu A arena serpenda de Santana, tamo junto Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra lutar Até ontem à noite Fiz meu amor na rede E só tinha o armado e as paredes E tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Fiz meu amor no meu colchão da alta mão Tô feliz, agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da alta mão Agora ficou bom Eu disse bom Fazer amor no meu colchão da alta mão Fazer amor no meu colchão da alta mão Fazer amor no meu colchão da alta mão Bora pra cima que a chuva não é pra cima, meu amor Bora meu parceiro calvão Essa é a pegada de feira de sempre, meu amor E aí 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 E você vai sentar no mesmo beijinho, o bem devagarinho E você vai sentar no mesmo beijinho, o bem devagarinho Eu quero ver tu sentado no mesmo beijinho Eu quero ver tu mais fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Eu quero ver tu sentado no mesmo beijinho Eu quero ver tu mais fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, baby! Maldito! Sucesso aí! Maravilhoso! Eu quero ver tu mais sentado no mesmo beijinho Eu quero ver tu mais fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa Ei, eu quero ver tu mais sentado no mesmo beijinho Eu quero ver tu mais sentado no mesmo beijinho Eu quero ver tu mais fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa por cima do curino Galopa, galopa por cima do mesmo beijinho E você vai sentar no mesmo beijinho E você vai, galopa por cima do mesmo beijinho E você vai, galopa por cima do mesmo beijinho E você vai, galopa por cima do mesmo beijinho E você vai, galopa por cima do mesmo beijinho E você vai, galopa por cima do mesmo beijinho E você vai, galopa por cima do mesmo beijinho E você vai, galopa por cima do mesmo beijinho E você vai, galopa por cima do mesmo beijinho E você vai, galopa por cima do mesmo beijinho Chama na pressão daquele jeito Roda a galó, pra galó, pra galó, pra por cima Para o Machado do Grêmio, Vila Frioca Ei, sucesso Edipe Ferradinho Marais Vai, Brasília Ei, Brasília Ei, Brasília Vai, da terceira mão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Amigo de luxo Bora, bora Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente E a coração, a gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Ô, de galó, na baixa na alta A saudade machucada Tanto levar pancada de amor Saudade parece cerveja quente A saudade é o terror Saudade é a tempestade no deserto O tiro acerta no coração Saudade é uma doença, matadeira, cartigou Segue a gente a vida inteira Anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, cartigou E o ventre será Segue a gente Fala, meu filho, cadê? A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E pensa na bola e não vê Fala, bora, na chuva Eita, menino Fala, bora, bora Fala, bora, parceiro, mega boy Fica na longa, apaixonado Coração tá machucado de tanto Lama a pancada de amor Olha agora essa cerveja quente Eita, a saudade é um terror Saudade que percebe o deserto Um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, cartigou E o ventre será Segue a gente a vida inteira Anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, cartigou A vida inteira anda junto com a paixão E a gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E pensa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E pensa na bola e não vê Passei de nave e ela me viu Olhar na rua, na água, botando um fuzil Me ama num beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô de olho no lã Olha que passei de nave e ela me viu Olhar na rua, na água, botando um fuzil Me ama num beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô de olho no canque Tipo o Hollywood E se controla a vida, vem por cima Pepeco, toma, toma Oi, toma, oi, toma Oi, se controla a vida, vem por cima Vou com a Pepeco, oi, toma, toma Oi, toma, oi, toma, oi, toma Oi, se controla a vida, vem por cima Pepeco, toma, toma Passei de nave e ela me viu Olhar na rua, na água, botando um fuzil Olha, me ama num beco, um pouco distante Equipe colorado, tamo junto Olha que passei de nave e ela me viu Olhar na rua, na água, botando um fuzil Me ama num beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô de olho no canque Tipo o Hollywood E se controla a vida, cai por cima Vai, Pepeco, oi, toma Toma, oi, toma Oi, toma, oi, toma Oi, se controla a vida, cai por cima Pepeca, agora o patrão chegou E se controla a vida, vai aí, vai aí, vai aí E toma, oi, toma Oi, toma, oi, toma Oi, se controla a vida, cai por cima Pepeca, toma, toma Isso é chama na pressão, bebê Joga a mão pra cima Ei, 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 ei Arena São Pedro de Santana, bebê Tipo o Hollywood E da Rose, de Santo Alto Pra da Milano, toda sensual Será que ela é do John? Havana, França Bebendo numa praia, hein, Dubai Quero saber o que tu escolhe Debaixo dessa maca Quero te ver, aí, aí E despertar o teu lado safada Bebido, vem, molhada A autodivulgações Eu disse, tu quer me ver E tem que me acompanhar E que minha vida é corrida Eu disse, tu quer me ver E tem que me acompanhar E que minha vida é corrida Bora, vai! E bem, se tu quer me ver Eu disse, tem que me acompanhar E que minha vida é corrida E bem, se tu quer me ver E tem que me acompanhar A minha vida tá corrida Na arendação Pedro de Santarém Tamo junto daquele jeito, ó, bebê Bora pra cima, minha mãe Faz voz, bebida rosa e de salto alto Trada Milano toda sensual Será que ela é do tchau? Arrar na França Bebendo numa praia ainda vai Quero saber o que tu esconde Debaixo dessa maca, quero te ver E desfressar o teu lado safada Bebendo velho e graça Vou te deixar morar Eu disse que tu quer viver E tem que me acompanhar E que minha vida é corrida E por isso que tu quer viver E tem que me acompanhar A minha vida tá corrida Olha aqui, por isso que tu quer viver Eu disse que tem que me acompanhar E que minha vida é corrida Bota pra cima Que tem que me sinto que me ver E tem que me acompanhar Isso é chama na pressa, homem Joga a mão pra cima e grita Eu, 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 eu Agora meu zagueiro de ferro Você é o bom meu que São Jorge Esporte Clube O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de boba vai deixar bofô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar bofô Na casa de mamãe, só nasce de maternado Chegou o fim de semana, na mão, bebê, babá Mamãe se preocupa, capa, adereceu Fica na calçada, sangue, tchau O menino de boba vai deixar bofô O menino de boba vai deixar bofô Vai deixar, vai Vai deixar, vai deixar bofô O menino de boba vai deixar bofô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar bofô Eita! Ei! Deixa a mão da pressão, papai Puxa! Na casa, na casa Tá casada em boba, só nasce de maternado Chegou o fim de semana, vai! 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 O menino de boba vai deixar bofô Eu sabia desde o princípio Mas o menino de boba vai deixar bofô O menino de boba vai deixar bofô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar bofô Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Eu, 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 eu Falou, gente! Graças a Deus! Vamos viver! Vem pro show da Nave de Santarém! Douglas Batidão A montanha neve, o sume que é! Opa! Lá vai fogo! Fuga, 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 fuga. Douglas Batidão Joga pra cima aí! Fuga, 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 f Olha o roxo aqui Bora, vem virando sobre esse passo Vem comigo, bora pra cima E a galera vem comigo, vem comigo Caqueado, caqueado, no gigado Bora, 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 bora Como é que é? Bora, deixa a nave aquecida naquele jeito A nave do som Eu só queria te falar Só quem conhece Que se você quiser voltar Pra sonar Como mais um É dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Joga pra cima Vem com a batidão Vem com a batidão Vem com a batidão Vem assim comigo Bora pra cima Como é que é? Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem está Só quem sabe aí Eu quero ouvir o coro E a mão nos aplaudir Joga pra cima Sentir Não dá pra viver E fala o que falar E eu amo Eu amo você E aqui Como vou esquecer As preços de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Isso é Manu Partido Bora, bora, bora Vem virando sobre esse vaso Vem comigo Bora pra cima Vamos embora Vamos embora Vamos embora Américo Tá bonito, hein? Olha o coro Somos de Deus E o que? Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o poço do meu peito nunca mais Quem perde é quem traz Boa, Gio! Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Joga, tchau, 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 tchau Bala no ativo, meu peito Nave do sul O que é viver de hoje é com o suporte O tempo que o nosso amor era o suporte Não dá pra acreditar que me amou Que se doou bom Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei Mas tudo que eu quero é você E hoje eu quero só você E um pouquinho só de você Hoje eu quero só vocês E um pouquinho só de vocês Joga a mãozinha pra cima Só quem é solteiro Só quem é fiel Joga pra cima Joga pra cima Na palma da mão Na palma da mão Bora no divulgações Filma minha galera Filma 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 minha galera Joga pra cima Joga pra cima Tchau, tchau, rei Tchau, tchau, rei Tchau, tchau, rei Tchau, tchau, rei Só quem tá solteiro Dá um gritão pra mim Só quem é fiel Só quem é fiel Dá um gritão pra mim Eu vim do Vasco Legão aí Bora pra cima Bora pra cima Bora pra cima Galera do meguião Na palma da mão Galera da mão Faça coração Faça coração Páscoa no chão Agora Como é que é? Eu tô em casa Talvez você já saiba Que eu não aguento lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou E aquele sentimento Aquele sentimento O orgulho de momento Não é bom nada Só atrapalhou E a nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que Só quem sabe que eu não Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Junto está seu nome em mim Eu só te liguei porque doeu em mim Eu só te liguei porque doeu em mim Como é que? Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou E aquele sentimento Aquele sentimento O orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou As histórias Vai Vai meu DJ Douglas Batidão Não alivia Bate forte Que você é do norte Joga pra cima Integral Energia positiva Como é que? Emoção Adrenalina Diversão Unimos o DJ ícone do Tapajós Ao maior show da sua vida Ao maior show da sua vida E numa envolvente mistura de ritmos Uma nova história está sendo escrita Seja bem-vindo com sagrado Mostra pra essa galera O que é pressão New Store DJ Douglas Consagrado New Store New Store DJ Douglas Consagrado New Store Só quem tá solteiro Não grita o que eu quero ver Essa mulher enlouqueceu Essa mulher enlouqueceu Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim E aqui no América Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Só vocês, só vocês, vai Vocês garantem fazer, será? Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Olha o pató que vem Olha a pató 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 Ela segura a gatilha Sabe por quê? Vai Vai Vem de ré 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 Bora fazer que nem o Pedro Vem de ré, 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 vem de Na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha, quem me levantou, eu sou o meu, eu tô na palmadinha, na palmadinha, cheguei nas pazes e essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim, e ela piou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho, olha o cavalinho! 3.0, vem refleta! Olha o partidão da Mávia! Mávia lá me viu, na rua da água, aportando o fuzil, vinhão lá num beco, só quem conhece essa! Me satisfaz, tô na onda do canto, como é que? Tipo um Hollywood! Se encontrar a vida, vem por cima, na chanaga, toma, 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 se encontrar a vida, vem por cima, nós queremos! Mávia lá me viu, na rua da água, aportando o fuzil, vinhão lá num beco, um pouco distante, me satisfaz, tô na onda do canto, Bora Ricardo! Resulta! Se encontrar a vida, vem por cima, na chanaga, toma, 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 toma! Maluca, decide o que cê quer da sua vida Se sua boca me xinga ou chupar minha língua Se vou tocar o olho ou ficar assanhadinha Se você não se gira, se você não se gira, se você não se gira Suas amigas não podem saber, sua família não pode sonhar E terminou comigo, mas nunca parou de sentar Suas amigas não podem saber, suas amigas não podem sonhar Sua tela Pode ver Se a minha raiva é bem menor de mil dlatego Se ele volta, 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 volta com pressão Do Produções Do Produções Mil por cento todo dia Vai meu DJ Douglas Batidão Não alivia De forte que você É do norte E a galera aqui Natalia Leves É o primeiro domingão Natalia Leves Suzato Tota Meu amigo DJ Megaboy Registrando tudo Aonde vídeo A mão alto de bugação É que eu digo É mais um Tem refletas Terapia de verão Vem pro show da nave de Santaré Nosso amigo Ferreirinha também com a gente Registrando tudo Na base do rádio Bola Santa Leves Vem comigo Que a nave do som tá sobrevoando Como é que é? Mas quando chego no Pará Me sinto bem O tempo voa Tá pegando o voo 1 Gi Chegou o meio de um céspedeiro voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Ficar bem à vontade e fazer o que quiser E vai matar a saudade Eu vou Na estação das caracas Equipe da Leves Que festa, mina Como é que é? Eu vou Pra não andar a esferrar Eu vou No partido presa E depois tu pude Tu pude demorar Eu vou tomar alta, caca Tira o palo no chão, vai! Segura 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 Olha o chão, mamãe! Equipe Raio Equipe Raio E o Piseira Aquele abraço Abraço do partido Santa Maria do Angel Forte também Abraço pra vocês Vem Como é que é? Não precisa nem mandar alô Eu vi na camisa Por sinal muito bonito Abraço! Já toquei Santa Maria do Esporte Com o Ciclone Foi pressão pra todo Joga pra cima Só quem tá feio Joga pra cima Bora, 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 bora Vem! E agora Vem! E agora Vem! 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 Tchau. 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 Meu amigo João do Santos, abrigo a gente, fazendo ação com a vibração, o Amarcio Sejão, vocês são vocês! Tchau. A nave do sol é contagiante, é de Santarém. Vamos curtir que a noite é nossa! Joga a mão pra cima, só quem é fiel! Joga a mão pra cima, só quem é fiel! Vai! 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 Quero ouvir! Aqui assim! Sem comparação! Ei! 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 Quem quer dançar? Ei! 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 Quem é flamiguista? Vamos cá pra cima! Joga pra cima! Vim papaparopou! Vim papaparopou! Vim papaparopou! Vim papaparou! Ai, cabelo! É o ritmo fazendo som, fazendo som Quando é o ritmo fazendo som, fazendo som É o ritmo fazendo som, fazendo som É o ritmo fazendo som, quero ouvir E deixa escuta a música fazer você dançar Com arquitivos não tem hora pra parar Por isso, o globo, desce, até se cansa A alegria da noite é fazer, fazer você A escrape-me, a escrape-me É o ritmo fazendo som, fazendo som É o ritmo fazendo som, fazendo som Só quem é fiel, só na mão pra se me grita E deixa escuta a música fazer você dançar Com arquitivos não tem hora pra acabar Por isso, o corpo, até se cansar A alegria da noite é fazer você dançar A escrape-me, a escrape-me A escrape-me, a escrape-me, a escrape-me E vem comigo Aqui é minha sem comparação Vem, 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 vem Não precisa tentar Tudo tá me querendo Não podemos soltar Eu já tô descendo Minha boca é sua, sua, minha também Minha boca é sua, sua, minha também Não precisa negar Tudo tá me querendo Dá problema em seu andar Eu já tô descendo Minha boca é sua, sua, minha também Minha boca é sua, sua, minha também Quem quiser querendo Não podemos soltar Eu já tô descendo Mas eu vou descendo Se tu tá me querendo Então vem lá Sai, sai do chão Que eu sou em comparação Só precisa negar Que eu sou em comparação Que eu sou em comparação Que eu sou em comparação Minha boca é sua, 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 minha também Se tu tá descendo Se tu tá me querendo Amagrando o teu olhar Eu já tô descendo Minha boca é sua, sua, minha também Minha boca é sua, sua, minha também E vem, vem, vem Se tu tá me querendo Vem, 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 vem A boca é sua, 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 sua E sai, sai, sai do chão Quem tá solteiro Coloca a mãozinha pra cima Coloca a mão pra cima Quem tá solteiro Quero ouvir? Pega a visão, rapaz Ah, caramba! Oh, caramba! Ah, minha espinha Tira, 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 tira Vem, 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 vem Eu tá caramba Pontando fuzil Me manda no corpo Alô, meu Me satisfaz que eu tô Quero ouvir? Tipo, olha Quero ouvir, quero ouvir Se prepara a vida Vem por cima Na sede que toma Toma, toma, toma Se controla a vida Vem por cima Na sede que toma Toma, toma Toma, toma Sem controla a vida Vem por cima Na sede Toma Quem é flamenguista Joga a mão pra se milita Toma, toma Passei de uma fiela Me vi Na rua da água Embalar o pego Como de sorte Sete, sede, sede Eu vi Passei de uma fiela E vi Na rua da água Passei de uma fiela Passei de uma fiela A rua da água A rua da água A rua da água Passei de uma fiela Saia de uma fiela O caio da água É sem comparação! A Lufasco da Área Fertil! Em nome de Wayne, Wayne Gersoná! A Luarina de São Pedro de Santarém, dia 11! Hoje eu gostaria de superar Não vou voltar pro crime, não dá pra beijar Não vou voltar pra todo o Clinice enrolê Bom que te feroz em ti pra você As trilhas são-nas, clym trailers Sendi o rewardsão pra desfeita Então pode-me Agora, tem a liberdade em ti Agora, tem a liberdade em ti Sendi o rewardsão pra desfeita contraoffs pra vez contra relação Oh, amordis tudo de jogo Ionê a volta da manguinha Por sim silêncio, com contraste Mas espera até a manguinha Oh, amordis tudo decak Ohza! Rebeça, 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 aqui com o coração O amor, assim que me ajuda Ela troca nas minhas, eu tô com o meu Que me joga na vida O amor, assim que me cumprida Olha, eu tenho rebeça, aqui com o coração A palma repetida, receba o coração Vai falar pra Beto Nóque é só ideia Foi bom, Beto Nóque é só ideia Foi bom, Beto Nóque é só ideia Foi bom, Beto Nóque é só ideia Cuida que hoje a pressão é de outra bagaceira A barra tá bombando, é remoada, bebedeira Com o paredão tocando, rodeado de mulher Hoje eu amanheço, mirado, lindro de dré Dia de desmantelho, de beijar, fazer amor Porque não tem limite, sem comparação, chegou Verdura comigo, a noite me sofre, homenagem Muita que hoje a pressão é de outra bagaceira A barra tá bombando, é remoada, bebedeira Com o paredão tocando, rodeado de mulher Hoje eu amanheço, mirado, lindro de dré Dia de desmantelho, de beijar, fazer amor Porque não tem limite, sem comparação, chegou Sem comparação, chegou Cuida, menino Sem comparação, chegou Valeu, gente! Obrigado pelo carinho e até a próxima Valeu, 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 valeu Tchau, 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 tchau Valeu, meninas renações Olha o sangue bom Valeu, gente Obrigado, filho Valeu Chama, seu menino Diego Sanzar Pensa, Deus do nosso Chama o vaqueiro Olha a canção aí, ó Como eu vou morrer, morrer sem a minha modesteira Como é que eu faço pra desviciar essa vaqueira O cheiro daquela morena O cheiro de mim quer me fazer pena Como é que eu vou dançar forró nas minhas vaquejadas Se eu beijo outras botas já lembrou da sua notada Escuta aí, ó meu compadre Pois eu sou vaqueiro só pela metade Eu já virei Um litro de dré só pensando nela Se eu subir no cavalo vou cair da cela Ainda não subi, o segundo já foi O loco doi já disse que foi raro boi Um litro de dré só pensando nela Se eu subir no cavalo vou cair da cela Vou continuar bebendo até secar o bar Enquanto essa vaqueira pra mim não voltar Eu não vou correr, morrer sem a minha modesteira Como é que eu faço pra desviciar essa vaqueira O cheiro daquela morena O cheiro de mim quer me fazer pena Como é que eu vou dançar forró nas minhas vaquejadas Se eu beijo outras bocas já lembrou da sua notada Escuta aí, ó meu compadre Hoje eu sou vaqueiro só pela metade Eu já virei Um litro de dré só pensando nela Se eu subir no cavalo vou cair da cela Ainda não subi, o segundo já foi O loco doi já disse que foi raro boi Um litro de dré só pensando nela Se eu subir no cavalo vou cair da cela Vou continuar bebendo até secar o bar Enquanto essa vaqueira pra mim não voltar Diego Sousa Pisa dentro do chão Olha o piseiro do rapê Tem que respeitar uma moda, viu? É pra tocar no paredão, é pra tocar nas amigas Ei menino, bota o meu salinho aí Ai bebê Ó desmanteio, ó desmanteio Aumenta o som na malvada F-250 Bora o isso Pegou a sexta-feira Partiu pra bagaceira Eu não quero nem saber quem Eu vou pra vaquejada Paredão tocando alto A bebezinha de lado Descendo até o chão Com o som da malvada Chegou a sexta-feira Partiu pra bagaceira Eu não quero nem saber quem Eu vou pra vaquejada Paredão tocando alto A bebezinha de lado Descendo até o chão Com o som da malvada Hoje é putaria de manteiga Eru, e, 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 Chegou a sexta-feira, partiu pra bagaceira Eu não quero nem saber por que Eu vou falar que errada Paredão tocando o óbvio, as bebezinha de lado Descendo até o chão, o som da malvada Chegou a sexta-feira, partiu pra bagaceira Eu não quero nem saber por que Eu vou pra vareada Paredão tocando o óbvio, as bebezinha de lado Descendo até o chão, o som da malvada Hoje é putaria de manteiga 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 Vem com o Renazinho, vem com o Renazinho Já aluguei a chacra e já chamei as novinhas Sou a selecionada, sou a sapinilinha Amendo, amendo, paredão, cabutaria É de verdade Empurra o isque nela pra ela ficar à vontade Vem com o Renazinho, vem com o Renazinho Vem com o Renazinho, vem com o Renazinho Sou a selecionada, sou a sapinilinha Amendo, paredão, cabutaria É de verdade Empurra o isque nela pra ela ficar à vontade Vem com o Renazinho, vem com o Renazinho Já aluguei a chacra e já chamei as novinhas Sou a selecionada, sou a sapinilinha Amendo, paredão, cabutaria É de verdade Empurra o isque nela pra ela ficar à vontade Amendo, paredão, cabutaria Com o Renazinho, vem com o Renazinho Música Aumenta o paredão, cabutaria É de verdade Empurra o isque nela pra ela ficar à vontade If you were the child, I'd turn my life You'd see me on For a Jnh, fam Chore aí, papai You'd never stop, you feel the way I pray your aim is out, I'm sorry W only see you Parejinha, mente, mente Parejinha, mente, mente Parejinha, treme, terra Oei-lo, uená Bora lá, o gordinho, o gordinho, o paredão Oei-lo, uená Osei-ro, e lights, e Oei-lo, uená Botana arrumadora Beijo papá, bora mais uma Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do coco O show Marcio Souza O meu golzinho é foda, sabe por quê? Eu pego as alvinhas e levo pro rolê Depois da revolada quer sentar pra mim Essa canção de tacu-tacu dentro do meu golzinho O meu golzinho é foda, sabe por quê? Eu pego as alvinhas e levo pro rolê Depois da revolada quer sentar pra mim Essa canção de tacu-tacu dentro do meu golzinho Lógico que eu vou Toma a café progredo Lojo œ o O meu golzinho é foda, sabe por que, eu pego as ovinha e levo pro rolê Depois da revoada, quer sentar pra mim, esse é que é古�aco, dentro do meu golzinho O meu golzinho é foda, sabe por que, eu pego as ovinha e levo pro rolê Depois da revoada, quer sentar pra mim, esse é que é古�aco, dentro do meu golzinho Quer sentar pra mim, lógico que eu vou, claro que eu vou, tacar nessa nóvia dentro do coro Me digam que sei por povo te amassar dentro do corpo Será um pelo que é no que aceita pra mim Boa jeito tem muitos Tweis final de cartaz Técala essa nóvia dentro do corpo Me digam que sei por povo te amassar dentro do corpo Vai no que assar dentro do corpo Música Música Seva!